Sobre esse balanço, que eu acho bastante interessante, porque quando a gente parar pra pensar, isso tudo custa. Mantenha uma comissão grande dessa custa. Os profissionais que estão com vocês, além da comissão, custam, porque vocês tem o Kenji, por exemplo, que eu acho que é o melhor, se não um dos melhores fisioterapeutas do esporte. Vocês tem o Dr. Ricardo, que é, tipo, absurdo. O cara é médico de seleção brasileira olímpica, de um monte de futebol. Ele me atende também, e é a primeira vez que eu fui no lugar que ele atende, eu fiquei Jesus Cristo, eu não consigo pagar isso, porque é, tipo, uma coisa bizarra. Então, assim, é caro, sabe, fazer isso tudo. E aí, também, por exemplo, uma das críticas que muito se faz da comunidade em relação à Liberty, é esse equilíbrio. Porra, tem um apunto de investimento e isso tudo e vocês montaram um elenco que não é um elenco medalhudo. É um elenco que, em tese, é barato. Porque são novos talentos, outros são velhos talentos reutilizados, né, são pessoas que já estão cenárias há um tempinho e não tiveram um grande sucesso. Então, como foi essa montagem desse elenco atual que vocês têm e por que vocês chegaram nesses nomes? É, quando a gente sentou pra conversar sobre quem nós vamos escolher, óbvio que tem também a questão do dinheiro em si, né, mas o princípio foi jogadores que encaixam no perfil que a gente tava querendo. Então, muitos não estavam disponíveis, por já ter time e tudo mais, mas dentro do que a gente tinha de possibilidades, a gente foi pegando as melhores opções que a gente avaliou com entrevista, a gente entrevistou, sei lá, uns 40 pra 50 jogadores, sei lá, foi um monte, assim. E aí a gente foi entrevistando todos eles, a gente foi fazendo um... Como é que fala? Uma checklist, uma triagem. Uma checklist do que tinha, do que a gente queria, como que eram jogadores, personalidade, se iam bater, se iam bater. Então, a gente procurou muito sobre isso, conversou com todos eles pra ter uma ideia de como eles são, como eles reagiriam à nossa pergunta, e não só o que eles responderam, mas várias coisas pra gente ter um embasamento, já, pra ver a linha de jogadores que a gente estava querendo que se encaixasse dentro dos que tinham selecionados, dentro das entrevistas. Então, foi esse processo que a gente fez, a gente gostou muito de alguns jogadores que já estavam na Liberty, por exemplo, o piloto, o cavalo, e... Quem mais estava? O Drake. É o Drake, o SKB Pro Academy, também. Então, esses jogadores se enca... E o Momoshi, é o Momoshi também. Eles se encaixavam no perfil que a gente gosta muito, que eu e o Bells principalmente procurava dentro dos jogadores. O Momoshi, é o Momoshi. É o Momoshi, é o Momoshi. Então, foi nessa linha que a gente conseguiu achar esses jogadores. Mas, nesses mais de 40, por exemplo, vocês entrevistaram só novos talentos, ou vocês entrevistaram gente medalhuda, por exemplo? Tinha, tinha gente medalhuda, tinha gente de todos os... É isso que eu não sabia. Interessante. É, exatamente. Porque o projeto era só focar no futuro ou não? Não, não, não. A gente procurou principalmente a personalidade e a gameplay dele. Independente de onde ele esteja, idade, que time que ele passou, independente. Óbvio que a gente fazia perguntas pra descobrir mais sobre jogadores, mas a gente foi baseado na gameplay e na personalidade encaixando da maneira que a gente queria. E o que a gente acreditava que ia desenvolver pro futuro, né? É. Porque a gente queria pessoas que se encaixassem no time, nas ideologias que a gente tá querendo construir. Então, essa era a principal linha. É, porque nem é todo mundo que quer ser saudável, por exemplo. Nem todo mundo quer seguir uma academia, quer seguir uma alimentação legal. Nem todos estão disponíveis a querer fazer isso. Então, a gente já foi afundilando também uma boa gama de jogadores que não tem esse perfil, né? Então, a gente tava procurando por esse perfil específico que fosse encaixar com o perfil da Liberty também. É, porque apesar do método surgir no segundo split, no primeiro já tinha esse monitoramento de saúde, né? Desde o início do split já tinha todo esse trabalho. E, porra, tem jogador que os caras só comem merda. Véi, tipo assim, eu tô com um quadro agora nos meus bastidores, o Turtle ganhou. E voltou dando creatina pra galera. E aí, eu sempre pergunto assim, você malha, sério, foi o Turtle, o Aoshi, óbvio. É, o Aoshi não tem nem... Não complica, né? Eu tô com o Aoshi, eu mando ele fazer assim, ó. Eu me perguntei, eu falei... O braço dele nem dobra direito. É, eu cheguei, Aoshi, não vou perguntar pra você. Toma essa creatina. Então, tipo, foi o Aoshi, você, o TT e... Tá difícil, né? E sabe quem... Você precisa de perguntar? E sabe quem que eu fiquei de cara? O Root. Ô, louco. O Root é o único da Laude que malha. Então, todo mundo da Laude que foi entrevistado pega a creatina e dá pro Root. Root é lá com a creatina pra o ano, tá ligado? Assim, porque ele ganhou um monte. Ninguém mais malha. Tipo assim, as pessoas, sei lá, elas não fazem exercício físico. Tá ligado? Então, tipo, realmente ainda tem um... Sei lá. E a gente tem o nosso exercício físico é focado pra performance. Não é só, tipo, pegar peso. Óbvio que tem dentro do que... Se o jogador também quer fazer isso, a gente não vai proibir, obviamente, né? Ele tem o tempo pra ele fazer isso. Mas é bem focado pra performance em si. Então, a gente sempre tá adaptando... E a gente estudou isso também, né? Não foi só, tipo, assim... A gente teve os preparadores... A gente tem o nosso preparador físico, o Filipão, lá. E ele ajuda a gente. Ele é super disponível, super aberto a testar coisas e aprender e entender pra gente saber quais são os limites e o que a gente precisa de verdade, né? Não é, tipo... Pô, a gente chegou já com a resposta. Vamos malhar e... Vamos virar bodybuilder. É, vamos virar bodybuilder. A gente faz exercícios diferentes. A gente faz com o Kenji também. Vocês têm tratamento criogênico, porra. Pelo amor de Deus. Eu visitei um time do Brasileirão, tipo, que tá no top 4 e não tinha essa porra. Tipo, pelo amor de Deus. Isso é surreal. Pra quem não sabe, eles têm uns negócios lá de tratamento de gelo. É muito bizarro. Crio ou não sei o que lá. É muito, muito foda isso. A gente tem bastante variedade, assim, de coisa pra... Isso da desenvolvimento muscular é bem interessante. Porque, lógico, muito do que eu falo é baseado em 13 anos de assistir as coisas acontecendo. Mas a maioria das vezes que eu vi um jogador conseguindo voltar de uma lesão geralmente ele começava ou ter hábitos mais saudáveis ou principalmente academia mesmo sem um direcionamento. Ele começava a ter um fortalecimento muscular e ele já pelo menos conseguia desempenhar um pouco melhor ou pelo menos recuperar, né? Principalmente os UCS que eram os mais antigos. Que é uma galera que lesionou várias vezes. E é muito interessante também o caso específico do Micão nessa conversa. Porque o Micão jogou comigo, né? É um tempo antigo. Foi antes da Libes que ele já deu uma mudada na questão de vida dele. Eu acompanho em post de mídia social e tal. Então é bem legal ver a diferença. Porque se o Big Micas não se adaptasse não estaria entre nós mais hoje em dia, né? Ele curtia a vida! Curtia a vida, Micão! Não, na época que ele jogava comigo ele não curtia nada. Ele era uma criança, pô. Mas dentro do boss realmente curtiu bastante. Curtiu a vida bastante. Mas eu acho legal isso que é o fato de como ele se adaptou e que obviamente vocês já conversaram com ele o Micão na época jogava comigo ele teve um princípio de lesão. E ele sempre conversava com ele, né? E hoje em dia ele reclama bem menos do que, por exemplo, na época da INTZ. Começou na INTZ ele continuou, saiu, ele continuou. Teve momentos que ele falou que estava enchendo o saco dele. Então ele é um exemplo de um cara que se ele está continuando jogando até agora eu coloco um pouco na responsabilidade dele estar vivendo um pouco melhor, né? E a gente traqueia tudo, assim, dados de saúde e tudo mais e a gente tem jogador que do primeiro speed pro segundo, assim, mudou da água pro vinho, assim, performance absurda, assim. Você fala, pô, se ele soubesse antes ele tivesse vindo mais pronto pra gente, assim, né? Mais preparado, a evolução dele teria sido mil vezes mais rápida. Então até mude o humor da pessoa no dia, o jeito que ela tem disposição não pra manter o foco durante um período maior. Então, assim, é bizarro quanto a saúde influencia na performance. É, e o Mikko é um desses jogadores que ele é sempre muito bom nesses dados que a gente traqueia. Tipo, ele está sempre de bom humor, ele está sempre bem pra jogar, ele está sempre no horário, ele está sempre disponível. Então, pô, acho que é isso aí que você está falando. Ele mudou os hábitos dele. Ele mudou hoje em dia. Ele foi antes da Liberty. Mesmo antes ele já estava, quando ele estava sem time, ele já incorporou isso. E é muito engraçado também o que passou pela cabeça quando eu cheguei aqui, só que eu fico mais forte quando a gente começou a falar do Mikko. Que os três, ia ser do ponto eu, tiveram a passagem inicial pelo CNB. Verdade. É verdade. Inclusive, a nossa estreia em palco foi contra vocês. Lá na... Pode entrar, Clebão! BGS, Beto. Foi contra vocês. Eu lembro que... Peraí, quando você estava na CNB? Não, vocês eram no CNB. A gente era esse zone. Ah, sim, você era esse zone. Sim, a estreia de vocês foi contra a gente. 2012. Eu lembro do Mikko falando, nossa, eles comunicam bastante, né? Você e o mano, eu falo, nossa, comunicam bastante, eu estava ouvindo tudo, porque não tinha abafador. Vamos dar stand 2, hein? Vou tirar os caras, porque ele está porra. Literalmente, nessa distância aqui, tem abafador. Pô, nossa, dá para ouvir tudo, né, Jó? Dentro da radar. Mas, enfim, com certeza ele já tinha melhorado antes, e aí ele provavelmente teve fit no projeto também por causa disso, né? Pela mudança de... Voltando nessa questão da montagem, né? Que vocês falaram da seletiva, de que todo mundo tinha que se alinhar com essas coisas, porque não basta querer jogar e não querer fazer essa parte de fora que não ia dar muito certo. Então, não houve, por exemplo, restrição de orçamento. A gente só começou com esses 5 aqui porque a gente não tinha dinheiro para pagar... Vou inventar um nome qualquer aqui, tá? O Carioca. Não foi por causa disso. É porque tinha que ter um fit, não era, porra, não consigo pagar. Não era isso. A gente tinha uma verba X, obviamente, né, que a gente não podia passar dela, mas dentro dessa verba a gente ia selecionando os jogadores a partir disso. É, existe um budget, né? É, sempre tem, né? Sim, óbvio. Sempre tem, mas sempre foi muito aberto a relação de como os jogadores poderiam ser sem problemas e que como a relação Liberty tinha que bater para dar certo, né? Acho que essa é a parte principal. Porque, no final das contas, é aquilo. Se a personalidade não bater e a gente está falando de um projeto de 2, 3 anos e morrer nos primeiros 6 meses, 1 ano, já explodiu o projeto e não vale de nada. E você queimou tempo, né? Queimou tempo, queimou dinheiro, a montagem da line não valeu de nada. Às vezes a evolução do jogador vai ser interrompida porque, enfim, qualquer tipo de picuinha que já era dentro da line. Então é uma coisa que tem que ser bem amarradinha para acabar dando certo. Inclusive, também, até no nosso processo, a gente queria terminar muito mais cedo do que os outros times. Então... Como assim? Porque a gente queria fechar os jogadores antes da janela fechar para a gente começar a treinar no off-season muito antes. Então a gente já queria fechar o mais rápido possível. A gente deixou todos os jogadores cientes e tudo mais. A gente foi bem aberto a isso com os jogadores. E aí os jogadores que queriam esperar, paciência. Entendi. A gente já tem que começar antes para começar o nosso processo. Perfeito. Acho que a única crítica de ele que eu posso fazer, não vou nem nem que é uma crítica, mas é o que é diferente do que normalmente se coloca, né? É que literalmente não tem nenhum jogador que a gente chama de star player, né? Nenhuma... Na verdade, se for olhar as duas lines, né? Tanto o Academy quanto o CBLOL, você não tem a presença de um jogador dessa característica. Então talvez por isso que o pessoal cai mais em cima. Porque normalmente quando bate o olho numa line-up, você vê pelo menos um star player e o cara fala, ah, mas tal pessoa é referência do time. Quando você fala de dois, três anos, aí faz um pouco mais de sentido que pode surgir o star player dentro do processo. Mas eu acho que é exatamente por isso que as pessoas, entre aspas, criticam o elenco. E, obviamente, o que o Chepe falou, é um equilíbrio de dinheiro, né? Tem tanto dinheiro pra tanta coisa, não tem dinheiro pra trazer um star player. Mas você deixou claro que foi uma opção, então. É, uma opção e ideia. E a grande maioria dos jogadores, por uma questão de como as orgs negociam, não fecham early em janela. Exatamente. Eles seguram esses players, eles seguram até o final. Até o final pra ver a melhor oportunidade. Por várias razões, né? E muitos se ferram por isso também. É, já aconteceu. Só que o oficismo pra gente é algo importante. É muito importante. É bem importante porque a gente quer começar já a desenvolver nossas ideias, entender pra onde a gente quer ir estrategicamente, dentro de jogo, saber quais são as nossas opções. Então, o oficismo é bem importante pra gente. Então, por isso que a gente toma esse tipo de atitude. E até pra adaptação dos jogadores também. Porque como é uma rotina diferente dos outros times, muitos jogadores tem que pra gente falar nossa, eu nunca fiz isso. Então, é uma adaptação totalmente diferente. Então, até pra eles se adaptarem, pra não chegar no meio do campeonato uma semana antes e tá fazendo um monte de coisa diferente, então a gente tem que ter essa oficismo pra eles se adaptarem. Mas não só isso. Até porque a ideia, como você mesmo viu, a relação é pra ser extremamente esportiva. Então, nossos jogadores, até pra, entre aspas, provar pra eles toda a relação de saúde, etc, que funciona e até mesmo como a gente vai apresentar pra eles, pra eles terem uma vida melhor, por assim dizer, a gente tem relatórios e relatórios semanais e mensais com toda a relação de performance, relação saúde deles, como eles estavam de sono, a relação performance, cruzando com o sono pra tentar auxiliar isso. Então, pra gente conseguir apresentar pros jogadores e ter uma melhora, isso vai levar um tempo. a gente precisa poder começar antes pra justamente poder fazer isso rodar, pra poder apresentar pro jogador. Não dá pra simplesmente implementar isso do nada, né? Uma coisa que tem que ser bem redondinha pra acontecer. Quando você trabalha com dados, com a parte mais científica, tempo é necessário. As coisas não acontecem do dia pra noite, né? Então, principalmente, você mudar hábito, você mudar realidades, demanda tempo. Sobre essa questão aqui, o Dias The Breaker mandou um superchat muito da hora e o Dias está sempre com a gente aí. Obrigado. Além disso, o WillXD virou membro aí, seja muito bem-vindo. O Dias fez uma pergunta bem legal, ó. Mesmo que complicado devido responsabilidades da vida, mas o plano da Liberty barra projeto também é aberto a pessoas mais velhas encaixa bem melhor devido à maturidade adquirida, na opinião dele. Porque uma pessoa mais velha, acho que tem uns dois pontos. A pessoa mais velha ela está mais madura e pode ter a mente mais aberta, mas talvez uma pessoa mais velha também tenha mais vícios. É difícil ensinar truque novo para a castorra velha, né? É que não é nem só isso, né? Porque às vezes a pessoa mais velha também não está disposta a ter a qualidade de vida e às vezes a pessoa mais nova está tão louca para jogar a Liga Filé e a gente... Eu recinto qualquer coisa, qualquer coisa. No nosso plano, idade não é um fator relevante. Idade não é um fator relevante. Tanto que tem o Micão. Exatamente. Não foi uma restrição em um momento de escolha, né? Então, tipo, nem para mais nem para menos. A gente sabe dos impactos que isso aí tem, essa idade. Até idade, tempo de jogo, por exemplo, tempo de cenário, mas não é algo definitivo. É algo que a gente avalia de acordo com o indivíduo. Então, assim, se é um cara 35 anos que está jogando muito, comunica muito bem, está disposto a entrar nos moldes que a gente propõe, não tem um porquê não a gente não encaixar ele, não abraçar, sabe? E agora, eu queria entender um pouco mais sobre, pegando pontos mais específicos, espírito passado. O que você acha que aconteceu que de um sete vitórias em sequência, tudo desabou e vocês, eu não lembro se vocês perderam tudo depois ou se ganharam um, mas, enfim. Tava tipo, ganhou, 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 ganhou de time grande, ganhou de laude, ganhou de pain, sabe? Ganhou dos finalistas. E aí, depois, tipo, o que aconteceu naquele final de split passado? Nem fora esmolda. E aí, depois, o que aconteceu? E aí, depois,